Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer aí uma atividade muito especial, tá? Porque nós vamos fazer uma revisão. Então, que é isso, Pró? Nós vamos rever aí alguns temas que nós vimos aí ao longo do nosso ano letivo, tá? Então, nós vamos rever aí as parlendas, as adivinhas, os ditados populares, as cantigas de roda e os poemas. Então, nossa aula de linguagens hoje vai ser a nossa revisão, tá bom? Então, vamos lá? Então, hoje nós vamos fazer a revisão do nosso percurso, tá certo? E vamos começar com as adivinhas, tá? Bom, as adivinhas também são conhecidas aí como charadas ou adivinhações, certo? Então, nós podemos encontrar aí a adivinha tanto como charadas quanto o segundo ano como aí adivinhações, certo? As adivinhas sempre vão começar com a frase o que é, o que é. Nós já falamos sobre isso lá no início do nosso ano letivo e nós vimos no segundo ano que essa frase o que é, o que é, é uma pergunta. E por ser uma pergunta, ela precisa ter uma pontuação no final que é a interrogação, certo? Então, adivinha retomando. Ela é conhecida também como charadas ou adivinhações. Sempre começam com a frase o que é, o que é, tá? E essa frase na verdade é uma pergunta, por isso tem aí a interrogação no final, tá? Então, vamos ver agora algumas adivinhas? O que é, o que é? Olha lá, o que é, o que é? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. E aí? O que é, o que é? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho, quem sabe? Olha lá, fotografias. Quanto mais eu tiro fotografia, mais eu tenho, né? O que é, o que é, o que é? Qual é o que é? Qual é o queijo que sente mais dor? E aí, segundo ano, queijo sente dor? E qual é o queijo que sente mais dor? E aí? Mas tem um queijo aí, mas tem um queijo aí, que sente dor, né? Olha lá, é o queijo ralado. O que é, o que é? Quanto mais seca, mais fica molhada. E aí, o que é, o que é? Quanto mais seca, mais fica molhada. O que será? É a toalha. Muito bem. O que é, o que é? Que a zebra disse para a mosca. E aí? O que foi que a zebra disse para a mosca? Você está na minha lista negra. Olha lá. O que é, o que é? Que de dia fica no céu e de noite fica na água. E aí, segundo ano, o que será? Que de dia fica no céu e de noite fica na água. Será que o segundo ano sabe? A dentadura. Olha lá, porque de dia ela fica aí no céu da boca, né? Bom, então, nós vimos, né, que as adivinhas, que foi aí um dos primeiros textos que nós trabalhamos lá no início do nosso ano letivo, né? São chamadas também de adivinhações ou charadas, são, né, tem a pergunta o que é, o que é, tem a interrogação no final, que é o sinal de pontuação que a gente usa quando vai fazer uma pergunta. E nós vamos agora dar continuidade com outro tipo, né, de texto que nós também já conhecemos, que são as parlendas, tá? Bom, e o que são parlendas? Olha lá. Então, as parlendas são formadas, ó, por pequenos versos. São recitadas principalmente nas brincadeiras da criança, né? Elas são fáceis de memorizar e uma curiosidade é que elas não fazem, ó, sentido. As parlendas não fazem sentido, tá? Elas fazem parte, segundo ano, do nosso folclore. Assim, não sabemos quem escreveu ou quando foram escritas. Então, as parlendas, nós não sabemos, né, quando elas surgiram. Então, olha lá, alguns exemplos de parlendas, inclusive que a Pró já trouxe, né, pra vocês, ó. E aí tem a questão também da entonação, geralmente a gente fala mais rápido, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, esse é um exemplo de parlenda, observem, a principal característica, até pra gente, né, ver aí a diferença entre parlendas e poemas. Então, a principal diferença aí, por quê, Pró? A parlenda, a estrutura da parlenda, ela é parecida com poema, tá? Ela é escrita ali em verso, em estrofe, e a gente pode atrapalhar. Mas qual é a diferença, Pró? A parlenda, se a gente ler, ela não faz sentido, ela não tem sentido. Observe, qual é o sentido dessa parlenda? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, que bate no touro, o touro é valente, bate na gente. Não tem sentido, ao contrário dos poemas, né, que tem um sentido, muitas vezes narra ali alguma história, né? Então, essa é a principal diferença, tá? Outra parlenda, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Olha lá. Outra parlenda, quem cochicha ou rabispicha, come pão com lagartixa. Outra aqui, ó. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Então, não tem sentido, ele não conta uma história, tá? Ele é um texto folclórico pra gente se divertir, né? Até mesmo, algumas são, né, lembra um pouco ali o trava-língua, um pouco difícil, né, de falar, porque a gente precisa ter uma entonação pra falar mais rápido, tá? E as cantigas de roda, pró? Olha lá. Nas melodias, nas cantigas de roda, nós encontramos, ó, melodias de ritmo claro e rápido. Favorece, né, elas são fáceis de memorizar, tá? Tem a presença de repetições e muitas vezes de rimas também, né? E pode ou não conter rimas. E você lembra o que são rimas, versos e estrofes? Será que o segundo ano ainda lembra? Então, olha lá um exemplo. Essa é a cantiga de roda, ciranda, cirandinha, né? Então, olha lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deixes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. E aí, a gente tem aqui, né, as palavras que são parecidas. Lembra que a Pró falou que rima, né? As palavras que rimam são as palavras que tem um som parecido. Então, ó, cirandar e dar, ó. Vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. Então, olha lá o som parecido, a gente diz que é uma rima, tá? Quebrou e acabou. Ó, som parecido. Roda e embora. Também o som parecido. Então, essas são as rimas, tá? As palavras destacadas de vermelho são as rimas, tá bom? Nessa mesma parlenda, ó, perdão, segundo ano. Nessa mesma cantiga de roda, parlenda foi o texto anterior, que nós já falamos. Então, nessa mesma cantiga de roda, nós vamos contar agora os versos. O verso, segundo ano, ó, é cada linhazinha dessa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, ele tem aqui, ó, cada linha numerada do texto, música, é chamada de versos. Então, essa cantiga de roda é uma cantiga que tem aí, ó, doze versos, tá bom? E aqui também, olha lá, o conjunto de versos, ó, nós chamamos de estrofe, tá? Lembram disso? O conjunto de versos, ó, é chamado de estrofe. Ele tem aí três estrofes, ou três conjuntos de versos, tá? Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, certo? Lembra que existem cantigas de roda sem rima? Nós falamos, né, que existem cantigas de roda sem rima. Então, vamos analisar uma, uma dessas cantigas, vamos ver. Cantigas de roda sem rima, né? Você gosta de mim, ó, menina? Eu também de você, ó, menina. Vou pedir a seu pai, ó, menina, pra casar com você, ó, menina. Se ele disser que sim, ó, menina, tratarei dos papéis, ó, menina. Se ele disser que não, ó, menina, morrerei de paixão. Então, esse é o exemplo aí, tá? Da cantiga aí com ausência de rimas. E agora vamos contar ali os versinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito versos. Uma, duas, ó. Três, é, duas estrofes e cem rimas, tá bom? Então, mais um, é, mais um exemplo aí, tá? Da cantiga de roda, é a ciranda, cirandinha, o alecrim dourado, tá? Esses são alguns exemplos, ó. Ciranda, cirandinha, que nós já conhecemos o alecrim dourado, né? Que é, é, alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. É um outro exemplo aí de cantiga de roda, tá? Samba, lelê, também é uma cantiga muito conhecida, tá? E agora vamos lá rever um outro texto, que são os ditados populares, tá? Os ditados populares, segundo o ano, são frases ocultas ou longas. Podem ter por objetivo aí aconselhar alguém, tá? Tem por objetivo aconselhar, fazem parte do folclore brasileiro, pode ter rima ou não, e usamos aí a exclamação no final. Então, esses são alguns, são os traços aí dos ditados populares, tá? Então, exemplos. Mas, segundo o ano, se a gente olhar, deixa pra voltar aqui, esses ditados populares, eles têm um significado, eles têm, né? Um ensinamento. Então, a gente não fala os ditados populares sem motivo. Ele tem um motivo, que é ensinar alguma coisa, tá? Por exemplo, ó, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é que isso quer dizer, pró? Que por muito a gente insistir, né? A gente vai insistindo até que uma hora a gente consegue. Amá-los que vêm para o bem. Ou seja, às vezes aconteceu alguma coisa de ruim aqui, mas vai acontecer alguma coisa melhor lá na frente, tá? Temos aí também mais um texto que nós já vimos que são os poemas, tá? Então, poema é um texto literário, tá? Composto de versos e estrofes que podem ou não conter rimas. E a sua função é expressar sentimentos. Então, a Pró trouxe aqui novamente o poema, né? Que foi o primeiro poema aí que nós trabalhamos aí no nosso ano letivo, que foi a casa de Vinícius de Moraes. Inclusive, eu contei para vocês a história desse poema, como foi que Vinícius de Moraes teve aí a ideia, né? Por causa da Casa Pueblo, que é uma casa, né? Lá na Argentina, que é uma casa branca, é uma casa que fica no alto, então, embaixo tem o mar, né? Passa o mar, ela fica quase na beira-mar. Quando o sol bate, que fica claro, ela dá a sensação ali que está flutuando. E ele fez, né? Ele escreveu esse poema para as filhas do dono dessa casa. E nós vimos que a Casa Pueblo, hoje ela é até aberta à visitação, né? Ela é imensa, ela tem mais de 50 quartos. Lá funciona um hotel, galeria de arte, um museu. Então, nós vimos aí um pouco da história desse poema, lembram disso? Então, esse é o poema de Vinícius de Moraes, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Então, esse é o poema A Casa de Vinícius de Moraes. E lembra que a Pró falou que tinha uma diferença entre ali os poemas e as parlendas? E por que, Pró? A gente vem falando aí dessa diferença porque são textos que têm uma estrutura parecida. Mas ele tem algumas diferenças. Então, olha lá, nas parlendas, ó. As parlendas são textos engraçados, escritos com estrutura de versos e estrofes e sua história não faz sentido. Sua função é divertir ali a pessoa que lê e a pessoa que ouve, tá? Os poemas já são textos escritos com estrutura de versos e estrofes. Também a mesma coisa da parlenda. Mas eles contam uma história lógica e sua função é transmitir sentimento. Então, aqui, por exemplo, apesar dessa casa, né? A gente fala, Pró, essa casa não existe. A gente percebeu que na realidade, né? Por muitas vezes a gente fala, mas Pró, como é que diz que o poema, ele tem sentido se está falando de uma casa que não tinha parede? Mas quando a gente vai procurar ali a história do poema, a gente entende que ele tinha sentido, sim. Ele estava falando de uma casa que realmente existe, tá? Que ela realmente, em alguns momentos, quando a gente olha, a gente pensa que ela não tem parede, a gente pensa que ela não tem teto, a gente pensa que ela está flutuando. Então, esse poema tem lógica, tá? E ele também tem essa função de transmitir sentimentos. Então, a gente acha aquilo ali engraçado, tá? Então, vamos praticar agora o que revisamos? O que é o que é? Tá? Então, a gente vai começar com as adivinhas. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. O que será? É a chuva. O que é o que é? Que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O que será o segundo ano? Que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O sapato. E o que é o que é? Que se quebra quando se fala. Ah, esse eu sei. Esse eu sei. Será que o segundo ano sabe? O que é que se quebra quando se fala? Será que a Pró acertou? Será que é o silêncio? Ah, não era. Era o segredo. Ih, a Pró toda convencida que sabia. Tá vendo o segundo ano? Vocês acertaram e eu não. É o segredo. Mas não poderia ser o silêncio também? Não o segundo ano? Se tiver em silêncio e a gente falar, não quebra o silêncio não? Ah, muito bem. Então vamos continuar. Pinte a característica principal das adivinhas. Tá? Então a gente agora vai falar das adivinhas. As adivinhas têm ritmo e melodia? Ou as adivinhas começam aí com a pergunta, o que é, o que é? E aí, elas começam aí com a pergunta, o que é, o que é? É a característica principal das adivinhas. E não podemos esquecer, se é uma pergunta, o que é que tem que ter lá no final? A interrogação, tá bom? Então bora lá. Vamos continuar o segundo ano. Complete as parlendas. A gente agora vai falar das parlendas, tá? Quem lembra dessa parlenda? Corre com o tia na casa da tia. Corre, se pôr, na casa da vó. Ó, lencinho na mão, caiu no chão. Olha lá. Mostra o bonito do meu coração. Quem lembra dessa parlenda que nós trabalhamos? Corre com o tia, tá? Então, observaram aí. Essa é uma parlenda que tem várias rimas, né? É, ou sons parecidos. Então, se pôr rimando com vó, chão rimando com o coração. E olha lá o coração aparecendo. Então, vamos continuar, tá? Vamos continuar com mais uma parlenda agora. Então, a gente vai vir com a o quê da vovó? Quem lembra dessa parlenda? A casinha. Então, olha lá a casinha da vovó rodeada de cipó. O que é que está demorando? Quem lembra o café? O café está demorando, com certeza não tem pó. Nós também já trabalhamos essa parlenda lá no início do nosso ano letivo, tá bom? Então, ordene as frases e descubra a parlenda. E agora, pró? Olha lá. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira. A cadeira espatifou. Foi parar no corredor. O macaco foi à feira. Coitada da comadre. A comadre sentou. Para a comadre se sentar. E aí, como é que começa? Qual é a primeira frase aí? Olha lá. O macaco foi à feira, tá? E aí, depois, não sabia o que comprar, tá? E aí, o macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira. Para quem? Para a comadre se sentar. E aí, depois que ela sentou, olha lá. A comadre se sentou. E depois, a cadeira espatifou. E aí, a coitada. Coitada da comadre foi parar no corredor. Então, essa também foi outra, né? Parlenda aí que a gente trabalhou durante o nosso ano letivo, tá? Dê o nome dos elementos destacados das cantigas abaixo. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, o que é que nós temos aí da cantiga, gente? Olha lá. Ó, destacado. Nós temos duas palavras em destaque. Cozinha e madrinha. Então, ó, cozinha e madrinha são palavras que têm sons, ó, parecidos. São as rimas, tá? A gente também poderia colocar aqui borboletinha. Na verdade, a palavra borboletinha, as palavras, né? Borboletinha, cozinha e madrinha, elas têm rimas. Sonhos parecidos, tá? Que todas terminam com inhar, né? Nós já vimos aí também a formação do diminutivo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Então, essa é uma outra, ó, parlenda aí, que trabalhamos durante os nossos anos letivos, durante o nosso ano letivo. Está sublinhada aí, segundo ano, né? Os versos, né, estão sublinhados aí. Então, esses são os versos aí da nossa parlenda, tá? Lembrando que versos, a gente chama de verso cada linha da parlenda. Certo? E agora, o que é que está em destaque aí? Sumiram ali as linhas e apareceram, ó, e apareceu essa caixa em volta. E aí, esse conjunto de versos nós chamamos de estrofes. Muito bem. Que tipo de texto é esse aqui, segundo ano? Quem avisa, amigo, é? Não faça com os outros o que não queres que façam com você. Que tipo de texto é esse aqui? É um ditado popular, né? Esses textos aqui são ditados populares, tá? Vamos procurar agora a rima, né? As rimas aqui no poema. A flor amarela, tá? De Cecília Meireles. Olha a janela da bela Arabela. Que flor é aquela que Arabela molha? É uma flor amarela. Então, quais são as palavras que rimam aí no poema ou que tem uns sonhos parecidos? São as palavras aí, né? Janela, Arabela, Aquela e Amarela. Olha lá. Janela, Arabela, Aquela, Amarela. Então, são palavras aí que tem uns sonhos parecidos, tá? Ou que rimam. E aí, segundo ano, gostaram de rever os textos que nós já trabalhamos lá no início do nosso ano letivo, tá? Os primeiros textos aí que nós vimos e nós chamamos aí de textos de tradição oral, tá? Textos que fazem parte aí do nosso folclore. Então, se você gostou, tá? Já sabe. Comenta aqui qual é o texto, inclusive, que você mais gosta, né? Desses que nós acabamos de ver. E se ficou alguma dúvida sobre essa aula, corre lá no nosso canal no YouTube. Você já sabe que todas as nossas aulas do ano letivo ficam salvas lá pra você assistir quando quiser, quando tiver necessidade, quando sentir uma dificuldade e tiver uma dúvida, tá bom? Então, ou você também pode tirar essas dúvidas na escola, perguntando aí ao seu professor, trocando ideias com os coleguinhas, certo? Beijo, segundo ano. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.